Questão de saúde. Não é novidade para ninguém que games podem ser altamente viciantes para algumas pessoas, certo? Agora, será que jogar pode ser um problema para a nossa saúde mental? Sim, pelo menos é o que alerta a Organização Mundial de Saúde. Segundo a OMS, o distúrbio provocado pelos games se caracteriza pela, abre aspas, prioridade dada aos jogos em detrimento de outras atividades na medida em que o jogo tem precedência sobre outros interesses e atividades diárias e continuação ou escalada de jogos apesar da ocorrência de consequências negativas, fecha aspas. Em um comunicado oficial publicado online, a Entertainment Software Association, organização que representa a indústria de jogos dos Estados Unidos, criticou o movimento e pediu que a OMS reverta sua decisão. A associação diz que o distúrbio dos games não é baseado em evidências suficientemente robustas para justificar sua inclusão na lista de doenças mais importantes da OMS. Do outro lado, a Organização Mundial de Saúde diz que o movimento foi baseado em, abre aspas, avaliações de evidências disponíveis e reflete um consenso de especialistas de diferentes disciplinas e regiões geográficas, fecha aspas. HostGator, seu site sempre no ar. Acesse hostgator.com.br Acesse hostgator.com.br Acesse hostgator.com.br Obrigado.